Tadashi programou o barajo O Tadashi morreu! O Tadashi se foi O Tadashi está aqui? Não, ele não está O Tadashi está aqui? Eu sou Tadashi Hamada E este é o primeiro teste do robô que eu projetei Olá, eu sou o Paymex Para, 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 para O sétimo teste do robô que eu projetei Olá, eu sou o Paymex O quê? Peraí, para, para, para de escanear, para Tadashi Hamada outra vez Este é o trigésimo terceiro teste do tal robô que eu projetei Não vou deixar pra lá, não Você ainda não entende Mas precisam de você Então, mãos à obra Aqui é o Tadashi Hamada no octogésimo quarto teste Me ajuda aí, parceiro Olá, eu sou o Paymex Seu agente pessoal de saúde Funciona Funciona! Ah, isso é o máximo! Ele funciona! 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 Funcionou! Eu não acredito! Eu não... Ok Tá, meu momento gênio Testa em mim Níveis de neurotransmissão elevados Isto indica que está feliz Estou mesmo Demais Não brinca Espera até o meu maninho te ver Você vai ajudar muitas pessoas, amigo Oh, muitas Muito obrigado Eu estou me sentindo muito melhor Tadashi me programou para ajudar e... Tadashi está muerto! Tadashi está... Muerto Tadashi está aqui Não Não está aqui Tadashi está aqui Eu sou Tadashi Yamada E esta é a primeira prova de meu projeto de robótica Olá, eu sou Paymex Para, 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 para Séptima prova de meu projeto de robótica Olá, eu sou Paymex Tadashi Yamada Tadashi Yamada Tadashi Yamada outra vez E esta é a 33ª prova de meu projeto de robótica No penso darte por perdido No lo entiendes aún, pero la gente te necesita Así que a trabajar Eu sou Tadashi Yamada, eu sou Tadashi Yamada e esta é a 84ª prova Tadashi Yamada, eu sou Tadashi Yamada, eu sou Baymax, teu companheiro e cuidador personal Funciona 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 Es impresionante Funcionas Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Funcionas Es increíble Es increíble A ver Llegó el gran momento Escanéame Niveles de neurotransmisores elevados Eso indica que estás contento Lo estoy Soy muy feliz Que pasada Ya verás cuando te vea mi hermano Vas a ayudar a un montón de gente A un montón Es todo por ahora Estoy satisfecho con mis cuidados O Tadashi programó para ajudar Tadashi partiu O Tadashi Partiu Tadashi está aquí No No está Tadashi está aquí Sou Tadashi Hamada E este é o primeiro teste De um projeto de robótica Olá Eu sou o Ben Dex Para, 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 para O sétimo teste De um projeto de robótica Olá Eu sou o Ben Dex Espera, para Eu sou o Ben Dex Tadashi Hamada Outra vez Este é o 33º teste Teste Do meu Projeto de robótica Ainda não desisti amigo Eu sei que tu não percebes Mas és necessário De volta ao trabalho Eu sou o Tadashi Hamada E este é o 84º teste Vamos a isto, rapaz Olá Eu sou o Ben Dex O teu companheiro e cuidador pessoal Funciona Funciona Oh, isto é incrível Tu Funcionas Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Tu funcionas Eu não acredito Eu não Ok Ok, vamos ao que interessa Examina-me Os níveis do teu neurotransmissor estão elevados Isto indica que estás feliz Estou sim Muito feliz, Ben Max Oh, boa Espera até o meu irmão te ver Vais ajudar Vais ajudar muitas pessoas, rapaz Muitas pessoas E por agora é tudo Estou satisfeito com os meus cuidados Tadashi me ha programado para ajudar Tadashi é morto Tadashi é morto Tadashi é ici Non, il n'est pas ici Tadashi é ici Ici, Tadashi Amada Et ceci est le premier test de mon projet de robotique Bonjour, je suis Ben Max Attends, attends, attends Le septième test de mon projet de robotique Bonjour, je suis Ben Max C'est encore Tadashi Amada Et c'est le trente-troisième test de mon projet de robotique Je m'avouerai pas vaincu Tu ne sais pas encore Mais tu sauveras le monde Remettons-nous au boulot Ici, Tadashi Amada Et c'est le quatre-vingt-quatrième test À toi de jouer, mon gros Bonjour, je suis Ben Max Votre assistant de santé personnelle Il fonctionne Il fonctionne ? Ah, c'est extraordinaire Tu fonctionnes ? Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais ! Oh, tu fonctionnes, j'arrive pas à le croire ! Ok, c'est un moment solennel Scanne-moi Votre taux de neurotransmission est élevé Cela signifie que vous êtes heureux Incroyable ! T'es vraiment incroyable ! Ah bon sang ! Attends que mon petit frère voit ça Tu vas aider tellement de gens, mon gars Tellement de gens ! C'est tout pour l'instant Je suis satisfait de mes soins Tadashi mi a programmato per... Tadashi, non c'è più ! Tadashi ? Non c'è più ? Tadashi, è qui ? No, lui non è qui Tadashi, è qui ? Io sono Tadashi Amada E questo è il primo test Del mio progetto di robotica Ciao, io sono Ben Fermo, 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 fermo Il settimo test Del mio progetto di robotica Ciao, io sono Ben Cosa ? Oh, vai ! Fermo, non scazzate ! Sono sempre Tadashi Amada E questo è il trentatresimo test Del mio progetto di robotica Non mi arrenderò, amico mio Tu non lo sai ancora Ma tu servi al mondo Quindi torniamo al lavoro Sono Tadashi Amada E questo è l'ottantaquattresimo test Che racconti, ragazzone ? Ciao Io sono Baymax Il tuo operatore sanitario personale Funziona Funziona Oh, è meraviglioso Tu, tu funzioni Lo sapevo, lo sapevo Lo sapevo, lo sapevo Funzioni, non ci credo Non posso Ok, ok, è un grande momento Scansionami Il livello dei tuoi neurotrasmettitori è elevato Questo indica che sei felice E come ? Io sono felicissimo Oh, cavolo Aspetta che ti veda mio fratello Aiuterai molta gente, amico mio Tantissima E per ora è tutto Sono soddisfatto del trattamento Tadashi mi programò per aiutare e... Tadashi muriò Tadashi se ha... Il séptimo ensayo De mi progetto di robótica Tadashi mi programò per aiutare e... Sigamos trabalhando Eu sou Tadashi Hamada E é o 84º ensaio Que dizes, amigote? Olá, eu sou Daymax Tu assistente médico personal Funciona Funciona! É estupendo! Tu funcionas! Lo logré! Lo logré! Lo logré! Lo logré! Funcionas! Não posso acreditar! Não posso! Ok Agora, venga lo bueno Escaneame Tus neurotransmisores están elevados Isto indica que estás feliz E é verdade! Isto é increíble! Ai, vai! Quero que mi hermano te vea Vas a ayudar a muchos, amigo A muchos É tudo por agora Estou satisfecho con mi cuidado Tadashi m'a programé Tadashi m'a programé pour soigner Tadashi n'est plus là! Tadashi n'est plus là Tadashi est ici Non Non Il n'est pas ici Tadashi est ici Tadashi est ici Tadashi Amada Bonjour Je suis Tadashi Arrête! Tadashi! Tadashi! Tadashi Hamada, e esse aqui é o 84ª. Test! Como vai, meu grande? Olá, eu sou Baymax, o assistente médical, personalizado. Está funcionando. Está funcionando! Oh, não acredito! Você funciona! Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Você funciona! Eu não volto! Ok. É um grande momento, agora. Scane-me. Votre taux de neurotransmetteur é elevado. Isso significa que você está feliz. Oh, realmente! Se você sabia a que ponto... Isso é ótimo! Oh, meu irmão não vai acreditar em seus olhos. Você vai ajudar tant de pessoas, meu amigo. Muit milhões de pessoas. Isso é tudo para esta vez? Eu estou satisfeito de meus soins. Tadashi vai programar para... Tadashi, não! Não há! Tadashi... Não há... Tadashi é aqui. Não... Não há aqui. Tadashi é aqui. Eu sou o Tadashi Hamada. E essa é a primeira prova do meu trabalho de robôtica. Olá! Eu sou... Beymar. Para, 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 para! Espera! 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 Tadashi. Essa é a prova número 33 do meu trabalho de robôtica. Não penso rendir, não. Você ainda não entende. Mas será necessário. Vamos lá. Sou o Tadashi Hamada e essa é a prova 84. Que me diz, companheiro? Olá, eu sou Beymax, sou o teu assistente médico personal. Funciona. Funciona! É impressionante, tio! Funciona! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Funciona! Será mentira? Não pode ser! Um segon. Agora é um grande momento. Escanagem. Os teus niveis de neurotransmissão são elevados. Isso indica que estás content. E muito! Estou muito feliz! Ah, que bom! Eu vou te ver o meu irmão. Ajudarás muita gente, companheiro. Muito. Não importa. De momento, já está. Estou satisfeito com a tensão rebuda. Amém! Olha... Obrigado.